E hoje, 5 contratipos que mais fixam, que realmente grudam no osso, como é o dicionário da perfumaria. Bora ver? Galera, vou falar rapidinho pra vocês, um lugar pra vocês adquirirem amostras ou decantes. Se você não sabe o que é um decante, ele é uma fração do perfume original, do frasco original, num pequeno recipiente de vidro, tá? De 2ml, 5ml, 15ml, aqui com borrifador, tá bom? Na Bar do Decantes, você vai encontrar a maior variedade da perfumaria de nicho no Brasil. Todas as marcas disponíveis com frete grátis, tá? Um site bem fácil, intuitivo, pra você entrar lá, montar o seu carrinho, fazer a sua compra e ainda ter frete grátis. Na Bar do Decantes, você tem as maiores variedades da perfumaria de nicho. E não é só nicho não, tá? Tem perfumaria de nicho, tem perfumaria importada, inclusive até mesmo contratipos, tá bom? Uma das melhores casas nacionais de contratipos do Brasil e também do exterior. Então, pensou em decantes ou amostras? Bar do Decantes. Vou deixar fixado aqui nos comentários o link da Bar do Decantes, do site www.bardodecantes.com.br, tá bom, senhores? Pensou em amostras ou decantes da perfumaria de nicho? Bar do Decantes, sua loja de decantes na internet. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bar do aqui. Hoje, cinco contratipos que definitivamente grudam no osso, tá? Você borriva o perfume aí e fica muitas horas, tá? Sem mais delongas, primeiro perfume, estou falando aqui do Efrat, da marca Nuan Cielo. Maravilhosa fragrância. Você tem que conhecer esse perfume incrível, inspirado no Tobacco Rani, da marca Tom Ford. Superiores aqui, tá? Outra fragrância, Suntos, da marca J.A. Essence. Inspirado no Amber Aude, da marca Roja Parfums. Aqui é Rosa Figo, Amber Burris. Perfume incrível, gente. Demais. Suntos, J.A. Essence. Fixa e gruda no osso. Outro perfume por aqui. Brunos. Além de fixar demais, projeta muito. Brunos, da marca Klauck. Inspirado no Itálica, da marca Cherjof. Um dos melhores perfumes gourmands do mundo. Isso aqui vai gritar muito e vai fixar muito, gente. Incrível. Outra fragrância, Santal 33, da Espirato. Essence, uma bombinha e também fixa muito. Perfume bem agradável, de madeiras, cremoso, leitoso. Perfume incrível. Inspirado no Santal 33, da marca Lelabor. Tá bom, senhores? E pra gente finalizar, esse perfume ficou com uma fixação surpreendente. Pelo menos, na minha pele, o Lorde Gifts. Inspirado no Dylan Blue, tá? Dylan Blue é casca grossa. Você sabe disso. E eu tenho aqui o Dylan Blue, gente, da Lorde Gifts. Incrível a semelhança desse perfume. Um Dylan Blue aí pra usar o ano inteiro. Tá, senhores? Todos esses perfumes têm o site deles nas respectivas marcas. Para a compra dos frascos. E decantes, você sabe que é decante desses perfumes no site da Pai do Decantes. Que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, apertar o sino pra receber as notificações. O Bado vai, mas volta. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau.